E você não sabe, mas a Play Store pode rastrear o que você faz aí no seu smartphone e isso pode impactar na duração de bateria do seu celular e até mesmo no seu desempenho. Então eu vou te mostrar uma série de configurações para resolver isso. E tudo que eu peço em troca é que se você gostar do vídeo, deixa aí o seu like e considere também se inscrever aqui no canal. O primeiro passo é abrir a Play Store aí no seu smartphone e aqui você vai clicar na foto do seu perfil no canto superior direito. Aqui você procura por Play Protect, aperta aqui em cima e você vai tocar no ícone da engrenagem aqui no canto superior direito. A primeira opção, verificar apps com Play Store, você mantém aqui ativado. Assim ela te ajuda e alerta você sobre apps que podem ser prejudiciais. Mas a segunda opção, de melhorar a detecção de apps nocivos, você desativa. Essa configuração ajuda a manter o seu celular seguro, detectando aplicativos maliciosos enquanto desativa a coleta de dados e reduz o envio de informações desnecessárias para os desenvolvedores. Depois disso, você vai voltar à tela inicial aqui da Play Store, apertar mais uma vez aqui na sua foto de perfil, vai vir até aqui em configurações e vai vir até aqui em sobre. Aqui você procura por atualizar Play Store ou versão aqui da Play Store, aperte aqui em cima e veja se a sua Play Store está atualizada. Isso é essencial e garante que você tenha acesso às últimas funcionalidades da Play Store e que tenha acesso a todas as correções de segurança. Então isso aqui também é muito importante. Depois disso, você volta na tela inicial, aperta mais uma vez aqui na sua foto de perfil, venha até aqui em configurações e sobre mais uma vez. E aqui você vai até em geral. Aqui você procura por otimização da instalação de apps e desative esta opção. Isso evita que a Play Store envie os seus dados sobre o uso de aplicativos, melhorando a sua privacidade, o desempenho do seu celular e até mesmo economizando bateria. Feito isso, você volta mais uma vez, aperta de novo aqui na sua foto de perfil e desça até ajuda e feedback. Venha até aqui em pesquisar na central de ajuda e escreva aqui delete. Delete apps on your Android device, aperte aqui em cima. E aqui você vem até toque para acessar as configurações do aplicativo. Irá abrir a lista de apps aqui do seu smartphone. E o que eu recomendo que você faça é o seguinte. Vá até os apps que você mais utiliza e você tem que fazer aqui uma configuração de bateria. Então, por exemplo, eu uso muito o Google Chrome. Vou vir até aqui no Chrome. Aí você procura aqui pela opção bateria e selecione a opção otimizado. Isso aqui reduz muito o uso da bateria do seu smartphone. Você também vem até os seus jogos. Por exemplo, eu tenho aqui o Coffee Duty. Venha até ele. Venha até em bateria. E se estiver aqui não restrito ou restrito, coloque em otimizado também. E faça isso para os seus principais apps ou jogos para otimizar muito a duração de bateria aqui do seu smartphone. E a última opção, que também é muito importante. Você vem até as configurações do seu celular. Procura por segurança e privacidade. Aperta aqui em cima. E vai até lá embaixo em mais configurações de privacidade. E aperta aqui. E aqui vocês procuram por enviar dados de diagnóstico. E desativem esta opção. Aperte aqui para desativar. E aperte aqui em OK. E pronto, você já desliga. Isso reduz o uso de RAM do seu smartphone e também a drenagem de bateria. Além de proteger a sua privacidade ao impedir que os desenvolvedores monitorem aí o seu uso. Então com certeza todas as configurações que mostrei aqui para vocês melhoram o desempenho do seu smartphone. Além de proteger a sua privacidade. E aumentar até mesmo a duração de bateria. Então se esse vídeo foi útil para você, comente aí. Qualquer dúvida, comente aí também. E se você gostou muito, considere deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Também vou deixar vários outros vídeos muito interessantes passando na tela. Então clique aí e continue assistindo. E tamo junto, galera!